Se namorar fosse bom, todo mundo tava em casa Elas tão me perguntando se eu tenho namorada Não tenho não, não tenho nada Tô no baile da Marconi, cutina revoada Não tenho não, não tenho nada Não tenho não, não tenho nada Tô no baile da Marconi, cutina revoada Vou louco, Elip, onde tem mulher safada Não tenho não, não tenho nada Não tenho não, não tenho nada Tô no baile da Marconi, cutina revoada Vou louco, Elip, onde tem mulher safada Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Se namorar fosse bom, todo mundo tava em casa Se namorar fosse bom, todo mundo tava em casa Elas tão me perguntando se eu tenho namorada Elas tão me perguntando se eu tenho namorada Não tenho não, não tenho nada Não tenho não, não tenho nada Tô no baile da Marconi, cutina revoada Vou louco, Elip, onde tem mulher safada Não tenho não, não tenho nada Não tenho não, não tenho nada Tô no baile da Marconi, cutina revoada Vou louco, Elip, onde tem mulher safada